O que é a barca de batata frita com porções? É você pegar aquela barca, tem uma barquinha pra eu mostrar? Não sei se o pessoal conhece, vou mostrar pra vocês o que é uma barca Pra vocês entenderem como é que funciona isso aí É muito simples vocês fazerem e eu aconselho Só que a barca, ela é legal que vocês trabalhem com porções acompanhadas Ou seja, uma porção de calabresa, franguinho frito, polentinha frita Batata Smiley, o que mais? Monta aqui, por favor A batata Smiley, fazer uma porçãozinha que acompanhe essa batata frita Uma ideia também que fica bem legal é aquela hot california Aquela comidinha japonesa é o California, hot california, acho que é o nome assim Você pode complementar, tá? A barquinha é isso aqui, ó É a barquinha que o povo colocava açaí antigamente e tudo mais Então você pode implementar aqui dentro, fazer a barquinha pra poder distribuir É uma embalagem fácil de você distribuir pro seu cliente, fácil de utilização Toma pouco espaço na mochila do entregador E por ser uma barquinha, a gente já pode cobrar um pouquinho mais, tá certo? Então você vai mandando os molhinhos, você pode montar uma barquinha Vou deixar a sua criatividade te fornecer espaço pra pensar Então a barca de fritas hoje é maior do que essa daqui um pouquinho, tá? Essa daqui é vendida a 20 reais Mas a barquinha, a gente tem uma maior, que é o preço médio comercializado Ela é de 35 reais E por conta do trabalho que ela exige na montagem do prato Nós temos uma meta diária quase que limitada de 30 unidades Então você que tá começando, coloca ali por 30 unidades que é o tempo de preparo Como você tem outras adicionais, outras porções pra complementar e acompanhar o prato É melhor que você tenha um limite menor de quantidade Porque você vai precisar de mais panelas trabalhando, mais frigideiras Você vai tirar um processo, iniciar outro E tudo tem que estar sendo preparado ao mesmo tempo até pra manter a temperatura Então tome cuidado com isso aí Então na barquinha, você pode trabalhar a venda a 35 reais A minha meta diária é de 30, não faço isso não, tá bom? 30 por dia O valor diário, ou seja, 30 barcos sendo vendidos a 35 reais O meu faturamento diário é de 1.050 reais Pronto, é só isso aí, beleza? Quanto que dá por semana, Rafael? 7.350 reais Você já começou a pensar, já começou a ficar claro na sua cabeça Que dá pra você estar entrando no seu bolsinho aí 7.350 reais no seu bolso por semana Só por semana Por quinzena, a cada 15 dias você tem um faturamento de 14.700 reais Tá fazendo sentido pra você? Eu tô falando esses números e comece a lembrar A gente já tá aqui na opção número 7 Se você conseguir, tiver capacidade de fazer tudo isso junto ao mesmo tempo Você vai somar todos esses números no final Porque você vai ver a explosão de coisas que dá pra você fazer Por isso o nosso segmento é engenharia de cardápio Engenharia de cardápio ligada a uma batataria Tá bom? A uma batataria Não só a opção de montar um negocinho ali Ganhar um dinheirinho Aquela cabecinha de pobrezinho Miserávelzinho De coitadinho É largar a mão dessa merda aí E se dedicar a focar um projeto Que realmente tenha capacidade de trazer retorno financeiro Onde você seja muito bem pago Pelo que você está fazendo, tá? Então, beleza Se a média quinzenal da barca 14.700 reais 14.700 reais por quinzena De 15.500 dias você tem a média Trabalhando simplesmente com 30 barquinhas por dia Só isso Não tô falando nada Ai, que monte, monte de nada 30 barquinhas Só sua família compra isso aí Por mês, então, nós temos uma média de faturamento de 29.400 reais Beleza? Então, você começa a pensar aí Tem gente que trabalha aqui o ano inteiro Pra faturar 29.400 Quanto dá pra você fazer isso por mês? Beleza? Ah, mas e aí, gente? Isso não é lucro Faturamento não é lucro Você está completamente certo Faturamento não é lucro Mas a nossa margem em cima desse valor É por volta de 70% Tá? Então, fica tranquilo Que isso não vai ser problema nenhum Pra você montar o seu negócio E aí, gente? E aí, gente?